Olá, meu querido paroquiano virtual. Hoje eu vou fazer um vídeo brevíssimo para ele fazer um convite. Então, você que me assiste pelo YouTube e mora aqui em Belo Horizonte, ou pertinho de Belo Horizonte, ou está de passagem aqui por Belo Horizonte, nós vamos fazer um tríodo, três dias de oração pelas eleições. A gente sabe que essas eleições são muito importantes. Nós precisamos combater as ideologias marxistas, as ideologias que tiram os nossos valores católicos, os nossos valores da família, que apoiam o aborto, que apoiam a ideologia de gênero, e nós precisamos combater. Então, nós vamos rezar, fazer também esta obra de caridade, eu diria assim, essa obra tão importante, essa batalha também é espiritual. Claro que nós devemos escolher, dentre os candidatos, aqueles que mais se alinham na nossa luta contra a ideologia marxista. Não só para presidente, obviamente, mas também para governador, para senador, para deputado. Mas nós vamos rezar por isso. Então, eu queria convidar você amanhã, quinta-feira e sexta-feira, lá na Igreja do Líbano, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o endereço, às seis horas da tarde, nós vamos rezar o Rosário. Durante a oração do Rosário, eu estarei atendendo confissões, e após, às sete horas, nós teremos a Santa Missa. Amanhã, quinta-feira, após a Santa Missa, nós faremos uma hora de adoração ao Santíssimo, com bênção solene. Então, será tudo, como você deve saber, no rito tridentino, na forma extraordinária do rito romano, que é a forma que eu celebro. Então, venha preparado para uma missa tradicional. E no sábado, às cinco horas da tarde, nós teremos também a Santa Missa, no rito tradicional, sempre nesta intenção. Uma hora antes da missa, nós teremos o Santo Rosário, e eu atenderei confissões. Então, esses três dias. Quinta-feira, começa às seis horas, com a oração do Rosário, sete horas, a Santa Missa, e oito horas, a adoração ao Santíssimo, com bênção solene. Sexta-feira, seis horas, a oração do Rosário, sete horas, a Santa Missa, em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Sábado, quatro horas da tarde, o Santo Rosário, com atendimento de confissões, e cinco horas, a Santa Missa, em honra ao Imaculado Coração de Maria, nas intenções das eleições, que a Virgem possa vencer essa batalha junto conosco. Deus te abençoe, eu te espero lá.